E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UES do ano de 2023 que fala para a gente o seguinte, a Sociedade Astronômica Brasileira promove anualmente dois eventos educacionais, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e a Amostra Brasileira de Foguetes. A Amostra Brasileira de Foguetes é uma Olimpíada inteiramente experimental e tem como um dos seus objetivos a construção e o lançamento de forma oblíqua de foguetes a partir de uma base de lançamento. Os foguetes e suas bases de lançamento são confeccionados de forma individual ou em equipes com até três componentes que em geral fazem uso de material de baixo custo. Durante um evento da Amostra Brasileira de Foguetes, duas equipes resolveram adotar como estratégia de competição a utilização de seus lançamentos de foguetes de mesma massa, mesma velocidade de lançamento e ângulos de lançamentos complementares. Ou seja, uma vez conhecido o ângulo de lançamento de uma das equipes, a equipe rival utilizará o complementar desse ângulo, desprezando-se a resistência do ar e considerando que os foguetes utilizados pelas duas equipes tenham dimensões desprezíveis, é correto dizer que... Olha só, gente, vamos entender a situação. Primeiro ele está dizendo que é um lançamento de foguete, mas aí ele pede para desconsiderar a massa do foguete e a dimensão do foguete. Então, acaba que é um lançamento de projétil, ele só tentou contextualizar a questão. E aí, para a gente entender essa situação, como ele não fala nada muito complicado, a gente vai entender que o ponto de saída e o ponto de chegada desses foguetes não vão apresentar desnível. Então, não existe elevação, né? Não é um lançamento como, por exemplo, assim. Ele só vai ser um lançamento onde o ponto de saída e o ponto de chegada vão estar na mesma altura, tá bom? Como eu desenhei aqui. O que vai acontecer? Tem dois foguetes, né? O foguete 1 e o foguete 2. Eles vão ser lançados obliquamente, ou seja, vão apresentar um determinado ângulo com a horizontal. Esses ângulos, eles vão ser complementares. Só para a gente determinar aqui, se o ângulo do primeiro for, por exemplo, o alfa, aqui vai ser um outro ângulo, um ângulo teta. Só que a única condição que ele fala é que necessariamente esses ângulos são complementares, eles não são diferentes. Então, se eu pegar o valor do alfa e pegar o valor do teta, eles necessariamente têm que dar 90 graus. Com base nisso, a gente pode pensar nas propriedades dos ângulos complementares. Tem uma propriedade que ela é essencial. Quando você tem ângulos complementares, o seno do primeiro ângulo é igual ao cosseno do seu complementar e vice-versa. Ou seja, o seno de alfa é igual ao cosseno de teta e o seno de teta vai ser igual ao cosseno de alfa. Tá bom. E daí? E aí a gente consegue resolver agora a questão com um pouco mais de tranquilidade. E pensando que não vai existir desnível, a gente pode calcular o alcance dos foguetes. O alcance, de forma geral, ele pode ser calculado pela velocidade inicial vezes o seno de duas vezes o ângulo de lançamento. E aí só para generalizar esse ângulo de lançamento, eu vou colocar como x, tá bom? Duas vezes o ângulo x de lançamento sobre g. Observa o seguinte. Observa que esses ângulos, a única condição deles é que eles sejam complementares. E aí a letra A, ela se faz errada por quê? Já estou dizendo que ela é errada, mas por quê? Porque se uma equipe usar o ângulo alfa, 45 graus, o complementar de 45 também é 45. Então vai existir um caso onde o seno de 2x vai ser igual tanto para o primeiro lançamento quanto para o segundo lançamento, porque esses ângulos vão ser iguais. E se as velocidades de lançamento são iguais, os alcances acabam sendo iguais. Então, não é todo caso que os alcances são diferentes, tá bom? Só se ele falasse assim, olha, os ângulos são complementares e diferentes, aí beleza. Mas como ele não fala isso, a gente pode descartar pelo caso do ângulo de 45 graus. Agora a gente vai analisar a letra B e a letra C, só que antes de eu ler essas alternativas, eu já vou começar a decompor os vetores de velocidade, porque ele pede aqui o tempo de permanência e ele pede a energia cinética na altura máxima. Então, para analisar a letra B e a letra C, eu necessariamente preciso das componentes do vetor velocidade inicial. Quando a gente está trabalhando com o lançamento público, a gente vai ter aqui a velocidade inicial de lançamento e a gente tem as componentes, né? Vai ter a componente horizontal, que vai ser o V0x, e a componente vertical, que é a V0y. A componente horizontal justifica o movimento na horizontal do foguete, e a componente vertical explica o movimento na vertical. Aqui vai existir o ângulo, né, que eu chamei de X. Cuidado para não confundir esse X com esse X aqui, tá bom? E aí, eu só coloquei esse X aqui para a gente não ficar usando alfa, teta, não sei o quê. É um ângulo X qualquer. Vou até melhorar e vou colocar aqui como Z, tá bom? Então, porque a gente não tem a letra Z, então fica um pouco mais fácil de analisar a situação. Agora que eu tenho um ângulo Z, como que eu faço para descobrir o valor da componente horizontal e a componente vertical? O valor da componente horizontal, né, no eixo IX, né, no eixo horizontal, vai depender do valor da velocidade inicial. E como ele está com o ângulo aqui, a gente pode dizer que vai depender do cosseno do ângulo Z, que a gente não sabe qual é. Já o da componente vertical, que é o V0y, vai depender da velocidade inicial, só que ele não tem o ângulo de Z, então vai ser seno de Z. Essa é uma forma rápida da gente encontrar os valores da componente quando a gente está aplicando a decomposição de um vetor. Então, esse ângulo aqui, ele pode ser, tem duas possibilidades, né, o ângulo Z pode ser ou alfa ou teta, tá bom? Não tem outra situação aqui nessa que a gente está analisando, porque a gente está falando de ângulos que são complementares entre si. E aí eu defini no começo da questão que alfa e teta são complementares. Só que observa bem, o máximo que pode acontecer no lançamento oblíquo é que o ângulo máximo pode ser 90 e o ângulo mínimo pode ser zero. Então, o valor de Z, ele está entre 90 e zero. 90 não pode ser 90, porque senão seria um lançamento vertical. Não pode ser zero, senão seria um lançamento horizontal. Mas a gente tem aí os valores associados ao ângulo de Z. O Z está entre 0 e 90. E é legal a gente saber que quanto maior, né, vou escrever aqui do ladinho, que quanto maior for o Z, maior vai ser o seno de Z. E quanto maior for esse Z, menor vai ser o cosseno do Z. Ué, Luiz, como assim, cara? Você está complicando ainda mais a questão? Calma, não é difícil. Estou te dizendo, por exemplo, o seguinte. Pensa no ângulo de 30 graus. O seno de 30, ele vai ser metade. O cosseno de 30 é 0,87 aproximadamente. Já estou dando esse bisu aí para vocês. Quando a gente pensar no ângulo de 60 graus, o seno de 60 é 0,87, perdão. E o cosseno de 60 é 0,5. Observe o seguinte, ó, quando o ângulo, ele aumentou, né, opa, aumentou, o que que aconteceu? O seno, ele aumentou. Só que o que acontece com o cosseno? O cosseno, ele deu uma diminuída. Então, quanto maior for o valor do Z, menor vai ser o cosseno. Quanto maior o valor do Z, menor vai ser o seu seno. Então, aqui é uma relação diretamente proporcional. Aqui é uma relação inversamente proporcional. Em outras palavras, se Z diminui, o seu seno diminui. E se o Z aqui aumenta, o seu cosseno diminui. Mas se o Z diminui, o seu cosseno aumenta. Ok, agora que a gente entendeu essas coisas, a gente pode analisar a letra B e a letra C. A letra B fala do tempo de permanência no ar. O tempo de permanência no ar está associado à vertical, né, à subida e à descida. Por quê? Porque no lançamento, né, eu vou fazer um desenho rapidinho, já vou apagar ele, o corpo vai subindo, subindo, subindo. Depois ele vai descendo, descendo, descendo. O que importa é a vertical. E quando a gente fala de tempo de permanência, lá a gente pode pensar na altura máxima. Como assim, Luiz? Vou fazer de novo o desenho para te mostrar. Está subindo, subindo, subindo. Chegou na altura máxima. Aqui a gente teve o tempo de subida. Depois ele desceu, desceu, desceu. E chegou aqui. Aqui vai ser o tempo de descer. Como não existe resistência do ar, a gente pode admitir que o tempo de voo, né, o tempo de permanência no ar é o tempo de subida mais o tempo de descida. Só que, nesse caso, sem resistência, esses tempos são iguais. Então, eu posso escrever como assim, ó, o tempo de voo é duas vezes o tempo de subida. E pensando no tempo de subida, a gente pode utilizar a expressão da função horária da velocidade, dada por V igual a V0 mais a T. E aí a gente está analisando a velocidade na vertical. Então, aqui vai ser VY, V0Y, a aceleração Y e o tempo é tempo de subida, né? A velocidade em Y no ponto mais alto, o corpo sobe, 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 chega no ponto mais alto, a velocidade em Y é zero. E aí a gente vai ter, ó, zero igual a V0Y. Quem é o V0Y? O V0Y é V0 vezes o seno de Z. E como ele está subindo, a aceleração da gravidade está sendo contrária a esse lançamento, né, a essa subida. Então, a gente vai colocar um sinal negativo nela. E aqui a gente vai ter o tempo que a gente vai achar que é o tempo de subida. Vou pegar esses valores aqui, ó. Vou dar uma apagada aqui só para dar uma limpada e a gente continuar fazendo as contas, tá bom? Bem, gente, dei uma organizada aqui no quadro. Vamos continuar as continhas. Eu vou pegar esse GT que está diminuindo, passar para o outro lado somando. A gente vai ter o seguinte, ó, G vezes o tempo de subida vai ter que ser igual a V0 vezes o seno de Z. Esse G está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, a gente tem que o tempo de subida, ele vai depender do seguinte, vai ser V0 vezes o seno de Z divididos pela gravidade. Então, observa bem que quanto maior for o seno de Z, maior vai ser o tempo de subida. E para esse seno de Z ser o maior possível, né, vai ser um valor bem próximo a 90. Então, o ângulo de Z tem que ser o maior possível dentro daquele lançamento que ele está propondo. E aí ele fala que o tempo de permanência é o mesmo para os dois foguetes. não é, não é o mesmo porque esses ângulos, eles são complementares. Nem sempre, né, eles vão ser iguais. Então, se um ângulo é 30, o outro é 60. Se o outro é 20, o outro vai ser 80. Então, como o tempo de subida depende desse seno, eles não podem ser iguais. Com base nisso, a gente já pode excluir, né, a letra B que ele fala que o tempo de permanência é o mesmo, é o mesmo só para o caso de 45. Para qualquer outro caso, não vai ser. A letra C, ela fala o seguinte, o foguete com o maior ângulo de lançamento possui a maior energia cinética na altura máxima, né. Eu não li o resto, mas ele fala na altura máxima. E nessa altura máxima, a gente tem que entender que só vai ter a velocidade em x, né, vezes 0x. Dessa forma, a gente pode dizer que a energia cinética vai ser a massa vezes a velocidade em x ao quadrado sobre 2. E lembra, quanto maior for o z, menor vai ser o valor do seu cosseno. E se o menor vai ser o valor do cosseno, observa bem o seguinte, ó, se menor for o valor do cosseno, o valor do V0x diminui. E aí, isso aconteceu porque o valor do ângulo tem que ser o maior possível, que ele está te falando lá, né, do foguete com o maior ângulo de lançamento. O foguete com o maior ângulo de lançamento tem o menor cosseno e, consequente, a menor velocidade em x. Ter a menor velocidade em x faz com que exista a menor energia cinética. E assim, a gente exclui a letra C. Para ele ter a maior energia cinética, ele tem que ter o menor ângulo de lançamento, né? Isso pensando na altura máxima. Letra C está incorreta. A gente vai ficar com a letra D, que é o gabarito. Mas por que ela é o gabarito? Vamos dar uma analisada. Ele fala que a soma das alturas, né? Ele está te falando de H1 mais H2, né? A altura do lançamento do primeiro foguete com a altura do lançamento do segundo foguete independe dos ângulos de lançamento. Pensando novamente na vertical, né? A altura é uma informação na vertical. A gente pode utilizar a equação de Torricelli para analisar esse movimento uniformemente variado porque ele está sob a ação, né? Da gravidade. Então, eu vou usar a equação de Torricelli para fazer essa análise. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais duas vezes A vezes ΔS. E aí eu vou pensar de novo na subida. Na subida, a velocidade em Y, né? Novamente, estamos falando de informações em Y. A velocidade em Y na altura máxima é zero. A velocidade inicial vai ser velocidade inicial vezes o seno de Z. Vai ser a velocidade inicial em Z ao quadrado menos duas vezes a aceleração, que nesse caso vai ser a gravidade, vezes a altura que a gente está analisando. Eu vou pegar esse 2Gh que está diminuindo, passar para o outro lado somando. A gente vai ter 2 vezes G vezes H, que tem que ser obrigatoriamente igual a esse termo ao quadrado. E aí eu já vou fazer esse quadrado aqui, ó. Vai ficar V0 elevado ao quadrado e seno ao quadrado, né? A gente vai ter V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de Z. E aí a gente deduziu a expressão da altura máxima. Eu vou pegar esse 2G que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter que H vai ser V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de Z sobre 2G. observa o seguinte, vê que a única coisa que vai mudar para o lançamento do primeiro corpo para o segundo corpo é o ângulo. Então a gente pode dizer que o H1 vai ser V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado do ângulo dele, que era a alfa, que a gente determinou lá no comecinho, o ângulo do outro é θ. Continuando, a gente vai ter V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa sobre 2G. E a outra altura vai ser V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2G. E aí ele pede para a gente somar essas alturas e ver se vai depender do ângulo ou não. Então, vamos lá. A altura 1 mais a altura 2 vai ser justamente o quê? V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa sobre 2G. Mais V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2G. E aí eu vou colocar em evidência o V0 ao quadrado sobre 2G. Quando a gente coloca em evidência, a gente vai ter V0 ao quadrado sobre 2G. É o que estava em comum nas duas parcelas. Agora a gente abre o parênteses e repete o que sobrou. A gente vai ter seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de θ. Perdão. Seno, né? Doido. Seno ao quadrado de θ. E aí, preste atenção no seguinte. Esses ângulos, eles são complementares. E aí lá no começo eu falei para vocês, ó, o seno de um é o cosseno do outro. Seno de um é o cosseno do outro. Então, o seno ao quadrado de θ, ele pode ser substituído pelo cosseno ao quadrado de alfa. E assim a gente vai ter que H1 mais H2 vai ser justamente o quê? V0 ao quadrado sobre 2G vezes seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Esse termo aqui, ó, dá 1. E assim a gente vai ter V0 ao quadrado sobre 2G. É a soma das alturas. Considerando, né, que as velocidades de lançamento são iguais. Com base nisso, a gente mostra que a letra D está correta. E assim a gente encerra essa questão. Eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.